Olá, bem-vindo de volta ao Clube HH. Nesse vídeo te apresentaremos em detalhes como funciona o acúmulo de pontos, a compra de pontos e até mesmo as categorias do nosso clube de assinaturas. Confira! Tá bom, entendi que no Clube HH eu invisto hoje para resgatar um sonho no futuro. Mas como que eu acumulo pontos e como que isso é um diferencial frente aos outros programas de fidelidade ou até mesmo a outros clubes de assinatura? Para começar, vamos falar sobre o Clube de Assinaturas. Assim que você adere ao Clube HH, automaticamente você estará na categoria Standard, que não possui nenhum benefício adicional, além da gestão de sua carteira virtual, tanto de pontos comprados quanto de pontos bonificados que rendem anualmente. Agora, se você optar por assinar uma categoria, como a categoria superior ou premium, você terá acesso a uma série de benefícios exclusivos, como check-in preferencial nos eventos, andar exclusivo do clube nos festivais, welcome kit especial, iseição de taxas, upgrade VIP, early check-in, late check-out e muito mais. Assinando uma dessas categorias, além do montante anual de pontos comprados, você também ganhará adicionalmente pontos bonificados, que podem ser encarados como um cashback e um desconto real na sua carteira. Para assinar uma dessas categorias, você poderá ainda optar por diferentes formas de pagamento, como o cartão de crédito em recorrência mensal, que não compromete o seu limite, e terá uma mensalidade debitada todo mês do Clube no seu cartão de crédito. E a fração proporcional de pontos de tal mensalidade será acreditada em sua carteira virtual. Outra forma mais usual é o parcelamento via cartão de crédito, que você pode pagar em até 12 vezes sem juros a sua assinatura, seja de forma anual, semestral ou até mesmo à vista, com descontos progressivos. Nessa modalidade, a integralidade anual de pontos comprados e bonificados é acreditado no ato da compra em sua carteira virtual. Esse aqui é um modelo ideal para quem quer resgatar de imediato um produto ou serviço disponível, ou ainda aproveitar alguma promoção especial. Além dessas categorias em assinatura, tanto para quem for assinante quanto para quem estiver na categoria standard inicial, poderá comprar pontos. Pontos avulsos é uma compra direta de pontos por múltiplos que são adicionados em sua carteira virtual no ato após a confirmação do pagamento. Ideal para complementar valores de produtos de resgate. Pacotes de pontos. É uma compra de pacotes pré-estabelecidas com descontos reais também aplicados em seus valores. Caso você queira resgatar um produto pontualmente, sem alterar, por exemplo, a sua categoria de assinatura, você pode comprar grandes valores de pontos com descontos progressivos maiores e também com diferentes formas de parcelamento de acordo com os valores comprados. Teremos também outras formas de acúmulos de pontos que lançaremos em breve, pois além da modalidade de investimento, onde você compra diretamente pontos e recebe bonificações e descontos reais, teremos também uma modalidade de acúmulo por meio da utilização ou compra direta de produtos e serviços da HH e de seu hub de parceiros. Maiores detalhes desse tipo de acúmulo em breve. Somos atemporais. Somos um investimento em sonhos. Somos uma nova lei de retorno exclusiva. Somos muito mais do que um programa de fidelidade ou um clube de assinaturas. Descubra e seja bem-vindo ao Clube HH.